Já está lá no blog Direto da Redação o balanço mensal das capas do diário. Em março, a mobilidade foi o tema mais abordado em nossas capas. Na verdade, pela relevância que ele tem para a cidade, pela importância que ele tem no cotidiano das pessoas, ele é um assunto que está sempre em nossas capas. Esse mês de março, com o início do funcionamento das ciclofaixas móveis, que foi um sucesso, então esse número subiu. Em seis oportunidades, ele foi manchete do Diário de Pernambuco, o tema mobilidade. Um outro tema também que vem crescendo mês a mês, e isso, acho que com a proximidade das eleições de 2014 e com Eduardo Campos, estando em evidência na política nacional, são justamente os assuntos relacionados à política. Para você ter uma ideia, esse mês, em seis dias, a manchete foram com temas relacionados à política. Principalmente, há uma disputa que já começa a ficar cada vez mais evidente entre o governador Eduardo Campos e a presidente Dilma Rousseff, que é candidata à reeleição. Outro tema também que teve presente, constante, teve presença constante nas nossas capas, foi o futebol, com o afunilamento do Campeonato Pernambucano, que vai chegando perto das suas finais, e com os clássicos que começam a acontecer, o futebol foi tema de quatro manchetes do Diário de Pernambuco. Lá no blog está toda a lista de assuntos e a divisão dele por editorias. Isso e muito mais você pode ver no blog Direto da Redação.